Eu vou mudar um pouquinho o nosso tema, educação científica e divulgação científica, dessa mesa, então vou tocar um pouco mais na parte da divulgação científica e, obviamente, a gente retorna na discussão a esse ponto fundamental que tanto o Eduardo levantou quanto a Yami, que é a questão da reforma do ensino médio, Helena, Débora, Roberto Lente, todos nós aqui, eu acho que é uma questão importante das nossas entidades, das nossas academias, sim, o que a gente pode fazer para ajudar a mudar esse quadro do ensino de ciência no país que é tão crítico, que nós já tocamos aqui. Então eu vou mencionar um pouco, eu vou tocar um pouco de uma pesquisa recente que nós fizemos, quando eu digo nós, é um trabalho coletivo do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia voltado para a comunicação pública da ciência, e nós temos feito vários trabalhos de investigação sobre como é que se dá a divulgação científica, a gente usa o termo mais pomposo, talvez, comunicação pública da ciência, para indicar também que é um processo de comunicação. Essas pesquisas foram feitas recentemente, em 2019, com jovens brasileiros, quer dizer, o que os jovens brasileiros pensam da ciência. É claro que essa é uma pesquisa nacional, que envolve, é muito genérica num certo aspecto, como vocês vão ver, então tem muitas deficiências e guardam muitas interpretações naturais, como é comum. Mas depois também eu vou mencionar, e eu acho que eu vou mencionar de início, a pesquisa que a gente fez mais recentemente, pós-pandemia, como os brasileiros veem a ciência pós-pandemia. Quer dizer, o que isso afetou? A confiança na ciência, a relação com cientistas, as instituições, quais os temas, o tema de vacina, o tema de mudança climática, que são dois temas que foram abordados aqui todo o tempo, como é que eles estão sendo vistos pela população brasileira. É claro que essas enquetes, elas são... Essa aí é a primeira que eu vou mencionar, é de confiança na ciência no Brasil em termos de pandemia. A gente ainda está analisando, os dados são recentes, os trabalhos não foram ainda publicados, e aqui só um relatório preliminar para vocês, mas eu acho que tem algumas questões importantes para a gente poder discutir. Aí tem um grupo de pessoas que têm feito essas pesquisas há tempos. Nós começamos em 2005 com a primeira enquete nacional, Pesquisa Nacional de Percepção Pública da Ciência. Na realidade, havia uma que foi feita pelo Museu da Astronomia em 1986, mas a gente criou uma série. Teve a pesquisa de 2005, 2010, 2015, 2019. Nós vamos fazer uma, possivelmente, em 2024. Hoje ela está sendo coordenada pelo CGE e pelo Ministério, mas o grupo que deu partido a isso continua refletindo, estudando isso todo o tempo. E nesse INCT nós fizemos uma, especificamente, agora, pós-pandemia, e abordando o tema da confiança da ciência. Aí estão os dados técnicos, depois, quem quiser, essas pesquisas estão todas aí na internet, e as pessoas podem olhar e baixar, mas essa aí envolveu, foi feita em agosto, em outubro do ano passado. Então, pós o grande ciclo da pandemia, já tem reflexão às modificações que aconteceram em relação às pesquisas anteriores. Bem, aí, o que foi o propósito dessa pesquisa? Foi, fundamentalmente, pegar a questão da confiança na ciência e explorar dois aspectos importantes, controvertidos na sociedade, e aí houve toda essa onda de negacionismo, quer dizer, como é que isso se refletiu na população brasileira. E aí a gente fez essas questões, em geral, que eu vou mostrar para vocês alguns casos. Obviamente, eu não vou tocar em todas elas, vou chamar a atenção para alguns pontos. Como eu mencionei, a gente está fazendo análise ainda de cruzamento, de correlação, para ver como é que as pessoas constroem uma ideia sobre a ciência, sobre os cientistas, sobre as vacinas, etc. Isso, obviamente, tem uma relação muito grande também com a educação. Obviamente, a questão da escolaridade, e a gente relaciona várias variáveis para poder correlacionar. Uma coisa que ficou muito claro para a gente, que os posicionamentos, isso é uma questão, inclusive, mundial, que as visões ideológicas e políticas também influenciam muito as percepções das pessoas sobre ciência. Então, isso fica claro em vários aspectos. A gente já consegue ter correlação entre indivíduos, entre até regiões do país que são mais concentradas em certo tipo de atividade. Como é que a ciência é vista? Eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, a gente vai estar tentando fazer, como eu mencionei, vários cruzamentos posicionamento sobre esses pontos, essas variáveis independentes, posicionamento sobre economia. Pessoas que acham que a economia está acima da vida dos outros. Quer dizer, como é que isso se reflete na sua opinião sobre as vacinas, sobre a mudança climática, etc. Então, essas são discussões interessantes. A gente agora vai fazer uma fase de pesquisa de grupo focal, porque, às vezes, essa pesquisa quantitativa dá o geral para a gente, mas ela não permite a gente entender vários aspectos da visão das pessoas. Então, nós vamos fazer grupo focal, em particular, no norte do país e no centro-oeste, que eu vou dizer para vocês por que no centro-oeste, por exemplo, a gente notou que a desconfiança sobre a ciência aumentou, e é grande. O centro-oeste é a região que tem mais desconfiança em relação à ciência, que a pesquisa mostrou agora. A gente está querendo entender, pode ter sido uma flutuação da pesquisa, mas a gente está querendo entender por quê. E por que no norte do país, no norte, região norte, Amazonas, Pará, a desconfiança com os cientistas é maior do que com a ciência. Quer dizer, tem um... Desconfiança significa que não atribui tanta confiabilidade nele. A gente está querendo entender por que esse tipo de coisa, mas isso a gente vai ter que aprofundar. Certamente, pessoas dessa região aqui podem ter suas ideias e podem até nos ajudar a entender esse processo. Bem, mas aí, essa confiança nos cientistas, as perguntas foram colocadas, essas aí, se a pandemia influenciou a confiança na ciência nos cientistas, como ela alterou essa percepção e como as pessoas que não confiam na ciência... Que grupo social é esse? A gente nota algumas coisas que são... A coisa é mais complexa, às vezes as pessoas desconfiam mais da vacina e acreditam mais na mudança climática, num certo sentido. Então, não é uma coisa homogênea. Claro que a gente está querendo... Mas tem um grupo social que tem um grau de desconfiança, não é... Porque desconfiar da ciência é importante, afinal de contas, a ciência está o tempo todo, a gente não deve ensinar as pessoas a ciência não é catecismo, que você tem de questionar, você tem de criticar, etc., etc. Então, um grau de observação crítica é fundamental nas pessoas. Só que, às vezes, isso extrapola e vira as ondas que a gente vira aqui de negacionismo completo e aceitar qualquer coisa sem evidência. Bem, aí a gente pega algumas dimensões que eu não vou entrar aqui nos detalhes, questões que a gente tenta correlacionar a confiança na ciência com aspectos de visão de mundo das pessoas. A visão de mundo, no sentido mais amplo, econômico, ideológico, religioso, também influencia nas percepções sobre ciência que as pessoas têm. Aí os resultados, mais de maneira global, os brasileiros, a confiança dos brasileiros na ciência continua alta, no geral. Como eu disse, tem diferenças regionais, como é o caso do Centro-Oeste, que a gente notou 14% a mais do que na média nacional, mas tem uma grande confiança na ciência. Ela decresceu ligeiramente em relação a pesquisas anteriores. Quer dizer, a pandemia, ela significou, a gente vai ver isso muito claramente na pesquisa, consolidou muito mais as pessoas que têm fé na ciência, confiança na ciência, que é a maioria, isso se fortaleceu. Mas tem uma minoria na sociedade brasileira, que inclusive criou mais, digamos assim, inclusive apoiada por órgãos de governo, para desconfiança e negacionismo. Então, isso aí fica claro quando a gente vê a consolidação de visões na sociedade, o que é uma coisa preocupante, não só no país, mas fora do Brasil também, como é que esses extremos se fortalecem nesses momentos de crise que a gente viveu aqui. Bem, aí, durante a pandemia também, as pessoas acham, a maior parte das pessoas acham que ela se fortaleceu a confiança dela na ciência. Aumentou. Para algumas pessoas, não. Mas a gente tem sempre um grupo de 10% a 15% dos brasileiros nessas respostas, é uma pesquisa bastante diversificada no Brasil inteiro, que tem uma posição, que eu diria, de negacionismo maior em relação à ciência. Esse termo aqui, eu não poderia usar, porque a pesquisa não permite isso, mas a gente precisa de aprofundar um pouco mais essa questão. Bem, aí, como você confia nos cientistas brasileiros, a confiança é grande, um pouquinho menor do que na ciência. É claro que essas palavras são meio genéricas, mas significa, nós, cientistas, somos humanos. Então, as pessoas têm o direito até de desconfiar que você tem outros interesses que perpassam os nossos pontos de vista, o que é do ser humano. Então, vocês vejam que as pessoas distinguem no Brasil, e mais do que em outros países, as pessoas que trabalham em instituição pública e instituição privada. Então, a confiança nas pessoas em instituição pública é maior do que em uma instituição privada, porque quando o cara vai falar em nome de uma empresa, por exemplo, é claro que ali a pessoa já interpreta que ela pode estar de certa maneira com baias ou enviesada em relação, mas a diferença não é muita, mas chega a ser significativa. Bem, outro ponto aí, a comparação com pesquisas anteriores, o crescimento da confiança nos médicos e nos cientistas cresceu com a pandemia. Então, cresceu a confiança nos cientistas, cresceu a confiança nos médicos. Alguns de nós me perguntaram, não, mas os médicos teve muitos médicos aí com a postura muito ruim, negacionista, etc., inclusive contra a vacina, mas a relação das pessoas é com muito aquele médico que é o da casa dele, que ele consulta, etc., etc. A grande maioria das pessoas, o contato dela com o médico não é necessariamente com aqueles que fizeram campanha televisiva, inclusive antiética. Então, eu acho que é importante a gente entender esse aspecto também. Aí a gente fez várias perguntas, uma coisa importante é que as pessoas acham que os posicionamentos e as visões políticas dos médicos, dos cientistas, de outros, também influenciam nas suas opiniões. Então, não tem muita ingenuidade entre o conjunto da população achar que os profissionais são isentos, são neutros, etc., etc. Tem uma desconfiança que eu acho que é natural, às vezes exagerada, em função das circunstâncias. Cientistas permitiram que ideologias políticas influenciassem as suas pesquisas. Tem um número de brasileiros significativos que dizem que acham que sim. Então, isso é uma coisa que se propaga e a gente tem de saber como trabalhar com isso. Bem, a familiaridade com o mundo da ciência, a gente perguntou também o conhecimento dos cientistas, que é uma pergunta que a gente tem feito há anos. Você conhece algum cientista brasileiro, alguma instituição de pesquisa brasileira? Então, houve um crescimento claro de pessoas que conseguem identificar mais as nossas instituições científicas. Os cientistas também cresceram um pouco, mas das instituições de pesquisa, vocês vão ver que cresceu significativamente o conhecimento das pessoas, o que significa que aumenta a nossa responsabilidade num certo sentido social, porque as nossas instituições científicas são, para a maioria da população brasileira, não tão conhecidas, mas confiáveis. Isso significa que nós temos confiabilidade para falar sobre coisas, apesar de ter, evidentemente, as flutuações gerais aí que eu mencionei. Esses são os nomes de cientistas mais citados aí na última pesquisa, Oswaldo Cruz, que sempre ganha, Carlos Chagas, que está sempre em segundo lugar, e o nosso ex-ministro de Ciência e Tecnologia, que certamente ficou uma pessoa conhecida nesse processo, às vezes não tanto pelas ações, mas ficou conhecido como uma pessoa da ciência. Isso elege senador em São Paulo. Vocês vejam que esses são nomes que aparecem, certamente outros nomes aparecem que estão mais na mídia num momento da pandemia, então você faz, aparecem cientistas estrangeiros, que as pessoas às vezes não têm uma formação para distinguir, ou fazem inclusive, inclusive por ironia também, às vezes. Bem, mas aí as instituições, o Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz são as duas que têm maior repercussão. As universidades começaram a aparecer mais nas pesquisas anteriores, as universidades não apareciam muito como instituições de pesquisa, agora elas estão mais presentes. Então, isso são indicações de que está havendo uma mudança em termos de conhecimento de instituições científicas do Brasil. Mas vocês vejam que apenas 25 a 30% mencionam isso, então é um número ainda baixo. O conhecimento geral das nossas instituições que fazem pesquisa no Brasil ainda é baixo. aí a gente fez perguntas sobre mudança climática, sobre a percepção do impacto nas mudanças climáticas, isso aí acho que o Paulo Artacho já foi, mas esses são resultados muito interessantes, que a maioria dos brasileiros, a grande maioria dos brasileiros reconhece que as mudanças climáticas têm um impacto humano e que causam problemas. Então, tem várias questões que a gente fez relativas a isso, que podem prejudicar a vida das pessoas, podem prejudicar a vida da sociedade. Então, tem uma preocupação clara na sociedade brasileira em relação ao meio ambiente. isso, todas as pesquisas que a gente tem feito mostram isso. Se isso se traduz em ação, é outra questão, mas a preocupação está colocada. Então, isso significa um ponto importante nas medidas, nas políticas que a gente for adotar. Bem, aí, inclusive, aí tem uma avaliação sobre a preservação do meio ambiente no Brasil, se o Brasil preserva adequadamente o meio ambiente ou não, essa é uma avaliação um pouco mais política das pessoas. Bem, sobre as vacinas também, a gente fez várias perguntas sobre a segurança das vacinas, se elas são importantes para proteger a saúde pública. E a gente, eu vou aqui para o resultado, fundamentalmente, as atitudes dos brasileiros da percepção sobre a importância da vacina, as percepções da maioria dos brasileiros são fundamentalmente positivas. Até uma batalha que fizemos, né, Helena, durante a pandemia, uma coisa fundamental que nós insistimos tanto é que tinha de ter vacina. Apesar de todas as mensagens negacionistas, etc., etc., a população brasileira tem uma percepção, no geral, que foi afetada e afetou essas campanhas de desinformação articulada, afetaram isso, mas foi uma parcela ainda pequena da população, se você pega o conjunto da população brasileira. Mas esse é um processo que a gente tem que se preocupar, porque existiu uma campanha orquestrada de desinformação em vários níveis e com muita força e com recursos por trás disso. Mas vocês vejam que 86% dos brasileiros acham que é importante que as vacinas protegem a saúde pública, que são seguras, são necessárias, elas reconhecem uma parcela significativa que pode ter efeito colateral. Aí a gente não consegue investigar o que é esse efeito colateral. Se é o cara ficar com um pouco de dor de cabeça, uma febrezinha, etc., isso a gente tem de investigar mais. Mas as pessoas reconhecem que ela tem algum impacto no corpo. o que muita gente de fato percebe. Mas aí tem uma desconfiança também nas empresas farmacêuticas, que usam, que fazem tanto dos remédios quanto das vacinas. Então, isso são percepções. Mas uma coisa que nos preocupou é que 7% das pessoas, 8% dos que têm filhos ou menores, eles dizem que... Ok, obrigado. Que não iam vacinar as crianças. E 13% dizem que não iam tomar dose de reforço. Então, tem uma parcela aí que é preocupante, que a gente tem de atentar para ver essa recusa. Tem uma parcela da população brasileira que tem uma posição, como a gente já mencionei aqui, que foi também construída, mas está associada com outras coisas. Por exemplo, é mais nos homens, é mais frequente nos homens, nas pessoas que acham que a economia está acima de qualquer coisa, e as pessoas mais conservadoras moralmente. Então, tem uma conexão em relação a essa posição sobre as vacinas. Bem, então, a gente está fazendo essa análise preliminar, eu não tenho aqui muitos dados sobre isso, mas também essa questão do negacionismo climático, que é também associada um pouco com a visão que tem sobre... A visão que eu... Ali eu botei, a gente botou neoliberal, a gente tem que aprimorar melhor esse tema até para ele ficar mais claro, mas essas visões negacionistas estão conectadas com visões de mundo subjacentes. Então, a gente tem de atentar para isso, não é só escolaridade, vocês vejam que, no caso das vacinas, a escolaridade faz pouca diferença, a maior escolaridade tem um pouquinho mais de percepção da importância da vacina, mas a população brasileira em qualquer nível, em geral, valoriza bastante a ciência e, no caso, o uso das vacinas. Bem, eu vou só mencionar que a gente fez, essa aqui, para o pessoal que tiver interesse também, a gente fez uma um pouco antes da pandemia em 2019, portanto, os resultados já estão, talvez a pandemia mudou tanto que talvez os resultados, a gente vai refazê-los em outro momento, mas foi com jovens, especificamente, jovens de 15 a 24 anos. Então, a gente fez muitas dessas perguntas, fizemos também grupos focais lá no Pará e no Rio de Janeiro, com jovens dessa idade, para tentar entender um pouco melhor a percepção de ciência que eles têm. Então, esses resultados estão publicados em um livro, foi uma pesquisa, como mencionei, de 2019, e vários desses resultados, o interesse dos jovens pela ciência é muito grande, pelo meio ambiente também. No Brasil, o interesse geral das pessoas é o interesse difuso. Depois, o que ele está chamando de ciência, o que ele está chamando de tecnologia, é uma questão que a gente tem de aprofundar mais, mas isso é importante. Confiança também nos professores, a gente incluiu professores ali, esse é o índice de confiança que a gente constrói de menos um até um, vocês vejam que os professores estão bem cotados, os cientistas também, e os políticos estão, infelizmente, lá embaixo. Infelizmente, porque a gente precisava ter uma nação que os políticos merecessem a confiança, porque eles nos representam. Bem, mas esse é o quadro, curiosamente, você vê os artistas nas nossas pesquisas, sempre aparece com alta desconfiança. É uma coisa curiosa, porque as pessoas não associam o artista necessariamente com ele em si, mas quem ele representa ao falar. Bem, essa é uma questão interessante a ser debatida. Mas, em todo caso, os jovens têm pouca informação, leem pouco, obviamente, e usam muito a internet. A gente fez aí, mas não confiam, desconfiam também da informação da internet, mas não sabem muito bem como fazer para poder confiar naquela informação. Por isso, é fundamental que a gente entre mais na questão das redes sociais, dos sites, que também são vistos pelos jovens, as nossas instituições de pesquisa, as nossas universidades têm de fortalecer muito mais o seu papel de difusor nesses meios, porque nós somos confiáveis. As pessoas dizem que não confiam em nós. Então, eu acho que aí carregam, obviamente, tem o grau de desconfiança relativo aí em alguns aspectos. Bem, mas aí, por exemplo, os jovens usam muito o Google, aqui a gente não tinha colocado o TikTok, que ainda estava na próxima vai entrar o TikTok, mas vocês vejam que o YouTube, o WhatsApp, o Facebook são extremamente utilizados pelos jovens, é uma obviedade, e a gente não pode deixar de ter uma influência nesses espaços para poder difundir a ciência. Bem, aí, palavras, quando a gente fala em ciência, o que vem à mente dos jovens? Vocês vejam, ciência, a palavra mais forte é estudo. Não aparece aí, o Débora e o Jorge, que estava aqui, o encantamento, a beleza, a curiosidade, que são aspectos também que o nosso ensino de ciência deveria levantar. As pessoas, ao se falar de ciência, deveriam lembrar desses aspectos e não estão, infelizmente, não estão ali presentes. Estudo é importante, mas não é só isso que constitui o fazer científico. Também para tecnologia, os termos aí, celular, computador, obviamente, são as questões mais críticas. bem, eu não vou ter tempo de, eu só vou dizer que os jovens, aquilo que está repetido lá, de certa maneira, para a pesquisa mais geral, os jovens desconhecem profundamente a ciência brasileira, os cientistas brasileiros, as instituições de pesquisa, não sabem se está cientista, acham que a ciência brasileira está muito atrasada, o que nesses anos até que eles estavam certos, porque a gente, se a gente faz comparações, aí a gente, o meu tempo foi embora, então eu como coordenador da mesa tenho que encerrar, eu só queria dizer para vocês que essas pesquisas estão, quem quiser, entra ou me pergunta, ou põe no Google aí, pesquisa de percepção pública, INCT, comunicação pública da ciência, que tem todas essas informações, as instituições mais conhecidas pelos jovens brasileiros, mais citadas, isso antes da pandemia, como eu mencionei, depois da pandemia, esse número dobrou, o que foi uma consequência nesse aspecto aí, positiva. tem a valorização da ciência e eu vou terminar dizendo que vai, que as nossas ações agora, a gente quer investigar também a percepção da ciência entre os parlamentares, entre os professores da educação básica, não é, Iami? Até para ver o tipo de apresentação sua aqui, que foi muito legal, quer dizer, por que os professores de ciência não vão ensinar ciência? O que eles acham que é importante? Não, não, o que a gente acha que é importante. Então, eu acho que vai ser aspectos que nós vamos investigar proximamente e dizer que essa mesa aqui, eu acho que esses dois aspectos da educação básica também e de qualidade como um ponto importante para o desenvolvimento sustentável, que é o tema aqui dessa sessão, dessa reunião magna, e a necessidade de a gente ampliar e melhorar muito a educação científica. Eu sugiro que quem puder leia uma entrevista dada ontem pelo Átila e a Marino, que é um jovem e grande divulgador da ciência, nos jornais, em que ele insiste muito na importância das nossas instituições dedicarem mais, valorizarem mais a divulgação científica e aprimorarem essa divulgação científica. Muito obrigado. Bem, temos um tempo aqui para perguntas, comentários e críticas, por favor. Cristina, desculpa, você está vendo, porque tem duas pessoas ali que se apresentaram. Por favor. Carlos Galvão, vocês estão ouvindo aí? Parabéns, excelente as apresentações. Eu queria comentar alguma coisa no sentido de que eu acho que, não sei, e, Deus, se você concorda comigo, que essa, durante a fase da pandemia, a gente, a ciência esteve muito na mídia, foi muito, muitas pessoas falando, e o medo das pessoas, o que é que a pandemia trouxe? A morte, o isolamento social, e que isso passou a interessar essas pessoas muito em ciência e saber como é que isso. Então, eu acho que o grande desafio é como manter esse nível de interesse pela ciência, que é um desafio, vai passar, isso aconteceu com a AIDS, daqui a pouco, com chikungunya, daqui a pouco, covid, e aí passa, porque a covid se tornou agora uma infecção que causa menos morbidade, mortalidade, etc. Então, você vê que isso está repercutindo, inclusive, na diminuição de vacinação na própria covid, que teve um grande retorno ao Programa Nacional de Imunização e está caindo. E a outra coisa que eu queria perguntar a vocês é como o letramento científico, se isso teria um grande impacto, que para mim sim, na questão do enfrentamento ao negacionismo e as fake news. Eu acho que a gente podia fazer duas ou três perguntas e depois a gente responde, ok? Pode ser? Cristina, acho. Cristina da Fiocruz. Eu já tinha visto o seu trabalho, então não vou comentar, vou aproveitar. Mas maravilhoso, eu sempre gosto de ouvir, porque eu acho fundamental. Isso vai ser, para mim, nos próximos anos, algo que vai exigir muita mobilização de todos nós que estamos ligados às atividades de pesquisa em ciência e tecnologia. Eu quero aproveitar a presença do Mortimer aqui e fazer uma pergunta para ele. Ele começou apresentando dados muito importantes, ligados à pós-graduação na área de ensino e como isso evoluiu. Eu gostaria de ouvir, se possível, uma avaliação sua em relação à qualidade dessa formação desses professores. Porque eu acho que aí é que está algo que é fundamental para a gente pensar a questão das políticas públicas. E acredito que o papel sempre fundamental das sociedades científicas, das associações, e pensei aqui também muito no papel que você mesmo teve, tem, à frente da Abrapec. Portanto, eu acho que a questão da avaliação dessa formação, o que está em jogo? Como você vê isso? Queria muito te ouvir um pouquinho e dizer para a Yami, que não conhecia, mas fiquei superencantada, já tinha visto no Instagram alguma coisa lá do NIEC, por ser carioca e acompanhar, e queria, sabe, você falou algo que eu também dou extremamente importante, justiça social, mas um pouco você falou de questões socioambientais para poder fazer um link com esse debate da sua tese, que eu entendi que você está envolvido, mas onde você vê, qual é a sua opinião sobre essa questão desse grande tema que está colocado, inclusive aqui na proposta da Academia Brasileira de Ciência, de linkar a ciência básica, que é a questão da ONU, não vou entrar nisso, mas desenvolvimento sustentável aqui no Brasil. Estou falando desse plano de fundo da Agenda 2030, de onde partimos, onde estamos, para onde estamos indo, professora da Zona Oeste do Rio de Janeiro, agora aqui, pelo jeito, na Gávea, discutindo plantas numa praça pública. Para onde estamos indo com isso? Que é a sua percepção, porque acho que esse tema da justiça social tem tudo a ver com a questão do desenvolvimento sustentável. Obrigada. Eu quero dar parabéns ao evento, pelo dia de hoje, especialmente pela tarde de hoje, porque eu creio que no nosso país é fundamental discutir ciência e cultura, ciência especificamente, educação, fundamental. Isso não pode andar sozinho, não é? Cada vez mais no nosso país, ciência e educação, essa conjunção é fundamental. E aí, duas preocupações que foram colocadas aí e são provocações à mesa, eu penso que o novo ensino médio e a BNCC fazem um feito terrível. A educação, como a gente sabe, a história da educação, a escola começou para ensinar a religião, a fé. depois com as reformas liberais e aqui um marco, talvez, um marquês de Pombal e suas reformas em Portugal e nas colônias e no Brasil, então entra o ensino de ciências. E agora nós conseguimos fazer um feito, defenestrar o ensino das ciências, das escolas, especialmente no nível médio, já que para as pessoas que decidiram isso, ensinar matemática e português está ótimo. E, bom, o resto é o resto. Me parece isso gravíssimo, especialmente para as escolas públicas e para os estudantes do ensino médio que estão nas escolas públicas, que são a maioria, porque as escolas de elite, as escolas particulares, elas continuam a ensinar todo o currículo tradicional e mais alguma coisa. E as escolas públicas, não, por aquilo que o professor colocou, por exemplo, falando das 53 escolas, é o melhor, que existem em um município, e, bom, e disso a gente tira o Brasil. Então, isso é uma provocação mesmo. Será que nós estamos defenestrando o ensino das ciências, o ensino da filosofia, da sociologia, etc., das nossas escolas do ensino médio? E a outra é uma questão séria e que vem com a tal abelha da pedagoga que eu me levantei lá no início. É muito interessante na formação de professores que um licenciado, por exemplo, em biologia, ele não pode dar aula no ensino fundamental, nas séries iniciais, ele não dá aula. Um professor de física, o licenciado, ele não vai dar aula de primeiro ao quinto ano, não pode. Tem que ser um pedagogo, fazer um curso de pedagogia. Então, este, sim, está habilitado a ensinar ciências, matemática, história, geografia, etc. E a gente sabe... Por favor, só porque a gente está com o tempo muito restrito, tem várias pessoas inscritas. Então, é isso, como é que a gente poderia pensar isso? Porque me parece aqui que há um problema grave, porque nem sempre o grande problema é que a formação do pedagogo não consegue dar conta para isso. e eu penso que isso no início da formação escolar é essencial. Então, são as duas perguntas, desculpe, em demorar. Obrigado. Rodrigo, depois ele. Eu abro mão, senão vocês não conseguem. Mas eu não amo. É ali, eu. Rodrigo Capaz, UFRJ, CNPEN, atualmente presidente da SBF. É só um comentário sobre a fala do Mortimer. O caso da física talvez seja um pouco diferente do caso da biologia e da química, porque nós não temos uma sociedade de ensino de física. Os pesquisadores e as pessoas que atuam em ensino de física estão dentro da SBF, na SBF, que realiza, por exemplo, o Simpósio Nacional de Ensino de Física. O que não invalida o seu ponto sobre as tensões que existem em pessoas com formação um pouco mais científica e mais na área de educação? A questão é que, dentro da SBF, essas tensões se realizam e, digamos, se resolvem ou não se resolvem internamente e não com duas sociedades. Só um comentário. Bem rápido. Alô? Está? Bom, parabéns, excelentes. É um comentário, não sei se vai dar tempo, mas que seria interessante, que a BNCC tem problemas e que as rotas ou os caminhos, o que quiserem dar de nome, tem mais problema ainda, mas eu vejo, e eu queria que vocês comentassem, um problema maior para tudo e perder mais duas gerações. Eu acho que a gente teria, e é isso que eu gostaria de saber, como é que a gente pode, pensando que o Brasil, eu estou muito com esse negócio da pirâmide etária, 2050 seremos a maioria pessoa já entre 35 e 64 anos. Então, não podemos esquecer disso. Então, como é que a gente pode trocar a roda com o carro andando? O que seria uma solução? Porque eu concordo com tudo que foi colocado. e uma brincadeira depois com você, vê se tem correlação com quem votou em algumas das perguntas. Uma brincadeira. Obrigado, Helena. Eu gostei, por isso que foi bom eu insistir que você falasse, eu gostei da sua sugestão que em 2050 nós teremos entre 35 e 64 anos. Eu já fiquei muito satisfeito de saber disso. Eu descobri regredir no tempo. Obrigada. Bem, para encerrar é só um comentário mesmo. Estou, na verdade, quebrando o protocolo, estou prestando serviço aqui esses dias com vocês. Está sendo um prazer. Eu me chamo Juliette Viano, sou intérprete de Libras e está sendo um prazer particularmente porque o primeiro chão universitário que eu pisei foi o Instituto de Biologia na UF, que tem algum relator que é da UF. Prazer. Na verdade, é só mesmo com relação à temática, divulgação científica e tudo mais e como uma comunicadora que trabalha com comunicação, que, para quem acredita em astrologia, também tem uma grande viés aí na comunicação. Tudo envolve comunicação e quero convidar vocês para comunicarem também com a comunidade surda, com a comunidade de pessoas com deficiência. Então, quero, na verdade, aproveitar que está sendo praticamente um poema aqui. Vamos nos comunicar e quero quebrar esse protocolo. Muito obrigada pela atenção. E foi incrível. e obrigada. Obrigada. E como falam também, às vezes apresentar os números, tem pessoas que querem as soluções também. Então, a equipe, a gente está aqui se colocando à disposição e acredito também que, caso, limitações de pessoas, somos duas aqui, mas algumas pessoas, caso a gente não consiga, a gente tem quem indicar. Então, não se afastem da comunidade PCD. Muito obrigada. E muito obrigado a vocês pelo trabalho esses dias todos aqui. Fantástico. Muito obrigado. Então, nós temos aqui, temos ali oito minutos. Então, eu queria passar para vocês três minutos. Pode ser, Eduardo? Três minutos para responder as questões que foram colocadas. Eu vou começar pela questão da avaliação, que acho que é a que mais toca. Eu acho, a gente sente um pouco essa questão da avaliação como editor de revista. Eu era editor de uma revista até recentemente, revista científica, nessa área. Então, porque a recusa é muito alta. Então, mais de 50%, tem alguns que chegam a 80%. 80% de trabalhos são recusados, trabalhos submetidos. Então, isso dá um parâmetro de avaliação, porque, de certa forma, esses trabalhos vêm dessa comunidade. Então, eu acho que essa é uma é uma das avaliações que a gente tem. Então, por outro lado, eu acho que a questão da atenção, que você chamou atenção, porque na química também nós continuamos a ter a divisão de ensino dentro da SBQ, que é um lugar onde a gente participa e tem essa voz. Então, você tem também essa... Agora, a criação dessa Associação da Sociedade Brasileira de Ensino de Química, eu acho que é importante, porque ela cria uma voz que é particular daqueles interesses que vai representar. Então, eu acho que a biologia é a única que é diferente, porque a biologia não tem uma sociedade de biologia. Você tem sociedade bioquímica, sociedade de microbiologia, assim por diante. Então, é por isso que ela criou a SBEMB. Então, eu acho que essas particularidades são importantes. Na avaliação ainda, eu acho que a questão do... Você tem uma quantidade de mestrados profissionais muito grande, que eu acho que, de certa forma, isso é, de um lado, positivo, porque o mestrado profissional tem um compromisso não só de gerar um produto, mas também de gerar uma produção que chegue na sala de aula. Então, eu acho que hoje tem muita coisa já produzida nos mestrados profissionais que são, de certa forma, relevantes. Agora, eu acho que, como você tem uma comunidade que é muito tensionada, às vezes, as pessoas que estão nessa comunidade, se elas estão de um lado da atenção, elas não vão, como se diz, dar atenção a certos aspectos da educação científica que são importantes também. também. Então, eu acho que é por isso que você cria uma certa divisão que vai se refletir em várias ocasiões. Essa questão dos referidos de revista mesmo é uma que reflete, porque você tem referidos que só avaliam o trabalho de um ponto de vista quantitativo, e é mais ou menos que essa visão da ciência. e na educação predomina, de certa forma, o trabalho qualitativo. Então, você tem um pouco de choque nisso aí. Agora, a avaliação da CAPES é uma avaliação que os programas vão melhorando no seu desempenho na CAPES. Agora, eu acho que é melhor a gente pegar esses outros indicadores de avaliação, porque a gente vê como que o produto está chegando, como que você está produzindo uma questão. Então, eu acho que é um pouco essa avaliação que a gente tem. E essa questão das revistas hoje é uma visão geral. Todas as revistas têm um índice de recusa muito alto. Então, eu acho que isso aí dá um certo parâmetro da avaliação. Não pode ir, pode ir. Olá, eu acho que eu vou responder a pergunta que me foi feita diretamente, porque eu tenho pouco tempo. Sobre a questão das questões socioambientais que ela colocou, eu acho que a minha maior motivação é porque os meus alunos e alunas vão ser os mais afetados pelas questões socioambientais. São eles que são alunos negros e negras que moram na comunidade do Rio de Janeiro, em áreas que, quando tem inundação, são afetadas, que são afetadas pela violência diretamente. E a proposta, quando a gente faz uma abordagem histórica em sala de aula, é discutir com eles essas questões de como a ciência foi se desenvolvendo, que a gente, como sociedade, inclusive, como comunidade científica, foi fazendo escolhas nessa trajetória, mas escolhas que nos colocaram na situação que a gente está agora. E que talvez revisitar essa história e abrir a possibilidade de pensar em novos caminhos, em novas possibilidades, façam com que a gente consiga criar novas soluções, soluções viáveis para o aquecimento global, para a fome, para... Enfim. E... Estou um pouco nervosa. E... Aprenda com a sua professora. É verdade. E, assim, também esse olhar, entender também que esses alunos têm essas soluções nos seus locais. Acho que isso é muito importante também. Eles não vêm de lugar nenhum, eles não chegaram na escola vazios. A gente tem as favelas, a gente tem os quilombos, a gente tem as comunidades há séculos, né? Enfim, dando soluções para as suas questões cotidianas. Então, como que isso também pode estar dentro da ciência, de certa forma? Então, agora estou até pensando na fala do professor anterior, na palestra anterior, de ter a ver com isso também, de redescobrir. Então, revisitar essa história como forma de entender novamente, de tentar ver novas formas para a gente conseguir emancipar esse grupo de alunos. E também o link, acho que é muito importante, com os movimentos sociais. Eu vejo muitas propostas, às vezes, de ensino de ciências, que se propõem a criar um movimento novo dentro da escola. Vamos aqui criar soluções para os problemas dessa escola. mas já existem grupos organizados na sociedade. Eu acho que os alunos também precisam ter esse conhecimento de que tem outras pessoas junto dele e que eles não precisam criar tudo do zero. Que a gente precisa se organizar e repensar essas novas soluções. Obrigada. Muito bem. Bem, rapidinho aqui. Vocês levantaram vários pontos importantes, não vai dar para a gente discutir todos eles, certamente, mas a questão que você levantou da questão do combate ao negacionismo, eu acho que sim. A gente tem de ampliar essa educação científica, essa divulgação científica de qualidade, porque a maneira mais eficiente de combater negacionismo não é, no meu ponto de vista, não é você fazer o mesmo discurso de ódio opositor. Eu tenho razão, você não tem razão. É convencer as pessoas. Eu acho que a educação científica na escola, experimentar a ciência, fazer a ciência com aquele encantamento que o Jorge mencionou aqui, e com o olhar no social, na realidade das pessoas, o tomar tierra, que é o termo que ele utilizou, eu acho que é muito importante, porque a gente dá instrumentos, elementos para as pessoas, podendo se contrapor a essas correntes que estão vindo aí. Então, eu acho que esse é um papel nosso, fazer isso e lutar por isso. a Cristina mencionou vários pontos importantes ali e a Helena falou do negócio da reforma do ensino médio e a gente não respondeu. Para tudo ou faz o quê? Você quer mencionar? Eu acho que não tem condições de você voltar ao que era. Então, eu acho que nós estamos com um problema sério, porque a reforma está em... Outro dia, no dia 2, o ministro foi no Senado, o ministro da Educação, e ele falou que a grande maioria, se não a totalidade do secretário da Educação, são contra revogar o NEM. Então, quer dizer, a revogação, de certa forma, acho que não está se colocando, apesar de muita gente estar insistindo na revogação, porque eu acho que a revogação coloca um problema que é o que você vai pôr no caso? Você vai voltar para trás? Então, agora, por outro lado, eu acho que não dá para você continuar com o ensino médio completamente desconfigurado. Então, eu acho que a formação científica não pode ir para o espaço. Então, hoje, um levantamento do jornal O Globo é o único que a gente tem ainda, mas mostrou que 35% é o que caiu de história, química e física. Então, 35% do tempo de aula caiu. É muito, então, é uma coisa absurda. E não caiu tanto filosofia e sociologia, por quê? Elas tinham apenas uma aula por semana, elas continuaram com uma aula por semana, então, não caíram, não foi o que caiu. O que caiu foi justamente a física, a química. A biologia não cai, a biologia tem uma mágica aí que eu não sei o que é. Mas isso aí, então, é uma questão importante, porque se está caindo, tem... Agora, eu acho que a questão dos itinerários, você tinha que levar mais a sério dos itinerários, porque se você cria um itinerário de ciências naturais, ciências humanas, por exemplo, dois bons itinerários, você vai dar condições à pessoa que ela, na área que ela escolheu, ela vai ter que fazer uma escolha, ela aprofunde os seus conhecimentos. Mas isso aí, eu acho que essa reforma é simplesmente a questão de recurso. O Brasil nunca pôs dinheiro na escola, na infraestrutura. Quer dizer, o Brasil, que eu falo assim, o governo federal, é sempre os estados, e, como você vê no mundo inteiro, a escola é uma instituição que ela, em todo o mundo, ela tem uma igualdade, quer dizer, toda a escola da Inglaterra é igual. Então, a escola que eu trabalhava, que eu tirei dada lá em Leeds, no norte da Inglaterra, que ficava em uma população de cinco mil habitantes, uma cidade quase rural, era igualzinha à escola de Londres. Então, não tem diferença. Então, na França é a mesma coisa, na Holanda é a mesma coisa, nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas também tem muito boas condições. Então, eu acho que isso é que tem que ser criado aqui, quer dizer, você tem que criar um padrão de infraestrutura e contratar professores, eu acho que essas duas coisas. Bom, Eduardo, obrigado. Rapidinho, porque nós estamos com o tempo esgotado. Por que a educação, espera só você ver, não é claro, como a ciência, e por que os professores não estão sendo cumpridos como cientistas da educação? Essa é a questão geral, eu acho que aqui o Roberto, além de várias pessoas que têm a condição de responder isso melhor que eu, mas eu acho que a gente vai deixar isso como um ponto de debate entre nós, você colocou a questão aqui, eu acho que é importante a gente refletir sobre ela. Eu queria mencionar nessa questão da reforma do ensino médio, que participamos muito tempo, lendo nessa história, eu acho que essa história, eu fico um pouco incomodado com essa história de significar bloquear uma série de medidas dessa reforma, que é ruim, a coisa do parar tudo, entendeu? Eu acho que a gente tem de fugir dessa contraposição, a gente tem que mudar, a gente tem que mudar a educação, já era ruim, não era bom, então não ia voltar para trás, mas a gente tem de pegar coisas boas, flexibilidade, mas a gente tem de ir para frente. Agora, as nossas entidades, eu acho que tem o papel, nossas entidades, todas as educação, a SBF, a SBQ, todas as entidades, e eu acho que essa tensão essencial, eu gosto dela, sabe por quê? Rodrigo, lá o nosso Robert Hooke, quando fez a lei lá da tensão, da força elástica, ele disse que é a tensão que move o mundo. Então, essa tensão não pode não ser muito, a gente tem de aproveitá-la, desde que ela não nos bloqueie. Então, os educadores pensam de uma maneira, os físicos pensam um pouco diferente, e é bom que pensemos diferente. Agora, a gente tem de atuar em conjunto. Esse é o nosso grande desafio. E a educação básica brasileira está muito ruim. Essa reforma do ensino médio é ruim. Então, tem essas questões de exclusão que ela carrega em si, que a gente tem de enfrentar. Então, não pode ser essa coisa. E você falou dois itinerários. Eu fiz um itinerário no ensino médio, alguns de vocês também tenham feito aqui. Eu fui para o científico, tinha o clássico. Eram dois itinerários diferentes, muitas décadas atrás. e acho que dentro da escala da época funcionava. Mas eu não estou propondo que a gente volte a isso. Eu estou dizendo que eu acho que as nossas entidades científicas e nós todos devemos colocar o seguinte, essa reforma do ensino médio é ruim, tem que ser mudada, vai mudar. Se isso vai significar imediatamente revogação, não revogação, porque às vezes a gente entra na burocracia e a gente se perde. A questão não está tanto na burocracia. Então, o que nós vamos fazer com o ensino médio brasileiro? Essa é a questão. E essa é a questão que esse conjunto de pessoas aqui da academia, da sociedade científica pode ajudar muito. Porque se a gente esperar que saia a solução de um gabinete do MEC lá com as pressões de todos os governadores, porque o Eduardo chamou a atenção de um ponto importante. Um dos pontos fundamentais que sustenta isso é a questão econômica, que os governadores não querem pagar direito os professores da educação básica, de física, de química, de biologia, etc, etc, etc. Então, essa é uma questão crucial. Bem, já falei demais, eu acho que o nosso papel aqui de levantar essa questão foi cumprido e eu queria agradecer todos aqui a vocês e dizer que o problema da educação e da divulgação da ciência em geral permanece, a valorização disso nas nossas instituições também. O Roberto Lente aqui, não é, Roberto? A gente brigou muito lá no CNPq para ter até um currículo látis com essas atividades nossas fossem contadas, fossem computadas. Mas é muito importante que a nossa academia, as nossas instituições de pesquisa, as nossas universidades valorizem o trabalho dos professores que pensam na educação científica, que fazem divulgação científica. Isso não fica apenas uma coisa lá no látis, no pé de página. É fundamental que a gente valorize isso de fato e discutamos que educação básica os nossos jovens brasileiros merecem e tenham o direito de ter, uma de qualidade. Muito obrigado. Obrigado.